Sobreviveu ao fascismo, ao comunismo, mas não resistiu ao regime de Vítor Orbán. É desta forma que um jornalista do Maguiar Nesmed, que em português significa nação húngara, justifica o fim de uma das publicações mais antigas da Hungria. O jornal fechou portas por falta de financiamento, 80 anos depois de ter nascido. A última edição em papel chegou esta quarta-feira às bancas. Ao longo dos últimos anos, o jornal seguiu a tendência do proprietário, e um olivarca que, de antigo aliado do primeiro-ministro, passou a principal crítico. Se os resultados das eleições não tivessem sido tão expressivos, isso significaria que as pessoas tinham compreendido a fraude, a hipocrisia e o produto político de que estão a ser alvo por parte do governo, com todas estas questões ligadas à crise migratória e aos soros. É o fim da edição em papel e da versão online, o fim da publicação enunciada, poucos dias depois de a coligação liderada pelo partido Fidesz, ter garantido nova maioria no parlamento húngaro. O Maguiar Nesmed foi publicado durante 80 anos, mas este não é caso único. O jornal Liberdade do Povo encerrou portas há precisamente um ano e meio. Másfél évvel ezelőtt szűnt meg. Hajagos Andrea, Euronews, Budapest.